Pouco mais de 5 horas da tarde registramos neste momento uma intensidade maior no que concerna à emissão de gases no vulcão do Fogo, esta erupção que já dura há 8 dias. Como é perceptível, há neste momento uma forte presença de gases que são emitidas a partir das crateras que entretanto foram-se formando ao longo da semana, o que dá a entender também é que há um aumento na intensidade das atividades vulcânicas. Temos informações neste momento em que há gente saindo da cratera, vindo em direção ao sul, mas também há neste momento atividades de lavas que evoluem no sentido que a ventina podem até deixar a via alternativa cortada. Isto quer dizer que a partir deste momento é mais viável ir para mosteiros via Montevelha. É o que vamos deslumbrando a partir de aqui, a situação piorou neste instante. A chuva de areia também faz-se sentir com muita intensidade.